Se os candidatos para o Senado contassem com os seguintes apoios, em quem você votaria? Alexandre Silveira, Lula e Calil, 29,5%. Cleitinho, Jair Bolsonaro, Carlos Viana, 18,8%. Marcelo Aro, Romeu Zema, 8,7%. Bruno Miranda, Ciro Gomes, 5,1%. Sara Azevedo, Lorena e Figueiredo, 4,8%. Pastor Altamiro Alves, Roberto Jefferson, 1,8%. Jirlene Marques, Vera Lúcia, Vanessa Portugal, 1,1%. Irani Gomes, Independente, 0,3%. Naomi Coura, Lourdes Costa, 0,1%. Não Sabem, Indecisos, 19,2%. Ninguém, Branco e Nulo, 10,1%.